Salve pessoal, tudo bem? Vídeozinho aí sobre o evento Light Better, tá? É um dos melhores eventos que tem no Tiber, é um evento bem completo Ele te dá vários tipos de recompensas, tá? Vamos falar um pouco sobre ele aqui O artigo do Tiber Week aqui, rapidão O que a gente pode falar? Ele vai te dar 10% mais de Shared XP pelo mês inteiro Se o seu servidor consiga fazer Se você acender uma tocha apenas, você ganha essas recompensas aqui Alguns Shards, 2 achievements, uma Tropzinha, Backpack com algumas pedrinhas, algumas coisas Os Christmas Token de Natal que dá pra trocar por essas coisas lá do Papai Noel, né? Esses Shards, pessoal, só falar pra vocês que eles são... Eles são os itens que você entrega pra NPC que eles te dão XP, certo? Eles vão te dar, eu acho que é 300... Cada Charm desses que você entrega, você pode entregar 40 Eles te entregam... eles te dão 300 vezes o seu level em XP E o máximo de XP que eles dão é... O máximo de XP que eles dão é... 2kk e pouco, sabe? Então, leve 200 menos, pega uma XP muito boa, leve 200 mais, eu acho que só pega 2kk e pouquinho Alguma coisa assim, certo? Então, se for low level, é muito bom aquilo ali Se você acender todos os bazinhos, além das recompensas que você ganha pra quem acender um só Você ganha umas coisas a mais aqui Uma Moon Backpack, beleza? Um Backpack da Lua aqui, bem bonitinho Vale um dinheirinho Você ganha uma montaria, que é o Blaze Bringer, que é a Pantera de Luz Deixar bem claro aqui o seguinte, pessoal Aqui, a gente ganha um documento, que é esse documento aqui, ó Vou falar pra vocês que vocês não caem no golpe, tá? É o Deed of Ownership É um documento falando que você recebeu uma montaria Mas só ganha uma montaria quem fizer o evento Se você comprar esse... Esse... Esse partimento aqui, né? Esse... Pergaminho aqui de uma pessoa achando que você vai ganhar uma montaria Se você não tiver feito o evento, você não vai ganhar Então toma cuidado com os golpes aí É... Eu já vi muita gente já vendendo isso, falando que a pessoa vai ganhar uma montaria E não ganha, a pessoa só gasta dinheiro à toa Você ganha mais alguns chards Ganha ativementes É... Umas outras coisinhas aqui Crown Backpack, uns trem, nada demais não Uns Demonic Essence, só coisa aí, um bobo Então o que que é importante, ó Montaria 10% de XP pelo... É... Compartilhado, né? Shared Em PT, então Até o final do mês Pedrinhas, trenzinho, boba à toa aqui É... E o mais importante de tudo desse evento 460 pontos de charme Certo, pessoal? 460 pontos de charme aqui É o mais brabo que tem É até melhor que as aportes dessas XP aqui De 10% a mais Porque eu odeio fazer bestiário Certo? Então... Bora lá Eu vou mostrar agora como faz pra acender todas as tochas Ok? Começando aqui A gente vai começar o evento A gente tem que ligar lá E ali falar com o Lúcio ali no norte Ali Pronto, pessoal Chega aqui no Magistro aqui Fala com o Lúcio aqui, ó Hi Event Yes Ok? Vou teleportar a gente pro tempo da luz aqui Ok? Vai subir aqui Falar com ele aqui dentro da salinha aqui Falar com ele Hi Mission Yes Ele vai entregar pra nós, pessoal Um item muito, muito bom aqui, ó Essa tocha Magical tocha, tá? Ela vai expirar Ela durante o mês aí De novembro E ela dá 25 de speed Quando você usa ela no lugar da flecha ali Certo? É um item muito, muito bom Pega ela Bota na flechinha ali Que você vai correr mais Feito isso, pessoal A gente precisa começar a acender os Os bazinhos O primeiro deles é aqui em Yalahar Vou botar um setzinho aqui pra não morrer Bicho Toma cuidado com o de Yalahar, pessoal Porque costuma, às vezes, é Acumular criaturas aqui, ó Duskbringer Isso aqui que é o que eu falei Toma cuidado, tá? Ó, tá cheio de Duskbringer Vou aproveitar e matar Vou botar aqui as flechinhas Isso aqui já é um das criaturas Que eu falei do bestiário, pessoal Já é um bicho, já Que vai dar aqui Os pontos de bestiário Pra gente fazer o evento, tá? Matamos Deixa eu matar esse aqui, bloco Pra não morrer Então toma muito cuidado Se eu for o level baixo Ao descer nesse Yalahar É o mais perigoso que tem Com relação a morrer Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Aqui Duskbringer Duskbringer Já matei 11 Olha lá Ganhei 50 pontos Viu como é que é? Bem fácil Joguei 50 pontos Já liberei o bestiário dele full E ele dropa também Os shards que precisa Pra você ganhar Ex-sp, pessoal Bom, ele dropa os shards Também Não dropou nenhum aqui pra mim É... O pessoal tá batendo aqui É... O bazin Eu vou bater Porque eu tô mostrando Como é que grava o evento Mas eu vou ensinar pra vocês Quando você usa isso aqui Ele fica aceso Por duas horas, sabe? Só que a gente tem que manter Isso aqui aceso Por quatro dias Não pode apagar nenhum Dos dez que tem no jogo Certo? É... Então você vem cá Você vai dar look Tá vendo que falta duas horas O certo é a gente não fazer O que a gente acabou de fazer aqui agora Veio duas pessoas E bateu o bazin O certo é você esperar Passar uma hora e pouco Aí usa Entendeu? Aí espera passar uma hora e pouco Usa Porque só pode usar uma vez com o chá É... Mas você pode usar Com qualquer boneco Sem problema Tá? Mas só usa uma vez E acabou Então eu vou bater aqui Porque eu tô gravando o... O evento Mas depois eu vou vir com... Ah lá, jogando ativamente Ah lá Você vai usando isso Aí vai nascendo esses bichos Do bestiário Tá? Tem chance de nascer eles aqui E tal É... Tá spawnando Não Deixa eu ver se eu dropo aqui Um card Deixa eu pôr um card aqui Trofei um card aqui É, pessoal Trofei um card É... Vou embora Já acendi um bazin Então já tô... Já tô... Aí, pessoal Saiu meu pz aqui É... Hi Event Yes Hi Nid Night Card Ah lá Vou falar com ele Experience Yes Viu, pessoal? Não posso trocar Mais de 40 chard Então Pra cada chard Que eu entreguei aqui Eu, Pedro Vou ganhar 60k de XP Beleza? Aí varia com o seu level Você atingir o level O level máximo De XP Que dá Vai ser Aqueles 40k Aqueles 60k 60k de XP Que eu ganhei É bem facinho De entregar A XP É uma dica Entrega antes De acabar o evento Porque se der merda Se der merda No evento Se der merda No evento Você não vai Que se entrega Mais não Então Se quiser Entregar já Os chards Antes Pra ganhar Garantir A XP É uma dica Aí Pronto Chegamos aqui No barzinho De De Drefia Bateu aqui Pessoal Você acendeu 2 de 10 Vamos ver se nasce Essas criaturas Aqui Pra dar bestiar Prontinho Aqui ó Mais 30 pontos Desse aqui Bora Pessoal Mostrar agora Como é que pega O bazin Do Hellgate Certo Certo Ele Certo 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 Para Do Certo 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 Kor Pessoal E Pessoal C degrees Certo Certo In De Repet Certo 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 Acred Vou bater o barzinho aqui, pessoal Pronto Bati o barzinho aqui de De Hellgate Vamos ver esse bicho aqui, ó Night Slayer Night Slayer Falta dois Tentar matar Só o necessário aqui Vamos vacalhar pra galera Vamos aqui, ó Pessoal, mostrar como é que faz aqui o barzinho de Cazordum, aproveita e deixa a dica, tá É Duas dicas Primeira dica Se quiser fazer com seus makers O melhor local que tem É aqui de Cazordum Tá bom A segunda dica que eu tenho pra dar É a seguinte Quando você É Fizer com seu maker Já vem e desloga ele aqui, ó Nesse carrinho aqui Por que desloga nesse carrinho, Pedro? Porque quando acabar o evento Você pega a recompensa nesse carrinho aqui, tá certo? Tá bom Então aquilo ali É quando a gente termina o evento Pega a recompensa de outro Só aquele carrinho ali Vai ser teleportado pra uma sala Que pega as recompensas lá Então bora fazer aqui Do Akatra Deixa eu Eu bati a tochinha aqui Pronto Mais uma tocha Nasceu mais Pride of the Night Pronto, matei 5 aqui, pessoal Deu 50 pontos de charme Bora pro próximo aí Aí, pessoal Mostrar como é que faz aqui o O de Edom, tá? Como é que acende o tubazinho de Edom aqui Bora lá Aí, pessoal Chegamos aqui no Diedron Bateu o Diedron aqui, ó Pronto, batemos o Diedron aqui Nasceu uns bichos aqui Já vou matar Espera mais Ser mais 2 Pra ele terminar o bestiário aqui Aí, pessoal Prontinho, tá? É... Nasceu aqui a outra criatura aqui A gente terminou 50 pontos aqui Bora pro próximo Pessoal Mostrar como é que faz É... Pra acender o bazin De Ankhirahamu É... Tá? Tá? Carme aqui O Bazinzão Ok, acendei 6 O que é o nome desse bicho aqui? Dundas Day Ai, mano, faltou um, véi Aí, pessoal, acabamos aqui o Dundas Day Cult Dundas Day Mais 30 pontos Agora para o próximo aí Aí, pessoal, mostrar como é que acende o Bazinz Por Bidens Land, tá? Esse acesso aqui a gente precisa ter Banuta Quest Aí, ó, já pegamos aqui 50 pontos desse aqui de Florbida em Facinho, morreu o maluco aqui, coitado Foi de base Traz ringue de bêbado aqui, tá? Deixa eles dão umas porradas boas Tá Bêbado aqui, toma cuidado aqui Bater aqui, pronto Vai nas pão, vai lá mais ainda Aí, pessoal, mostrar como é que faz a criatura de Plants of Ravok Criaturas e o Bazinzão Olha lá Pessoal, mostrar como é que acende o Bazinzão lá de... Aqui diz Varground, tá? Fica nas... Forma H Gláceira ali A famosa montanha Tem aqueles que estão de mamute ali Ok? Ok Aí, pessoal, acendemos aqui o de Varground Aqui nós são os Vampiros, tá? Como ele não tem agora Depois eu vou voltar e matar o bestiário dele Mas é só matar os Vampirinho também A mesma coisa Mata 5 e... E faz o bestiário, beleza? Agora eu vou... Fazer o último que tá faltando pra mim Que é lá de Ramoa Pessoal, vamos lá no de... Acender o de Ramoa aqui O que é Goroma Tá bom? Goroma e Yes Bati aqui Pronto, deu aqui Tem esses bichos aqui, pessoal Pra fazer o bestiário também Então, pessoal, aí, ó Já acabei todos os... Os bazins Bati os 10 aqui É... Agora... O servidor tem que organizar e... E fazer isso durar 4 dias, tá? Então de 1 hora e 1 hora e meia O pessoal vai bater lá os bazins Segurar até o último dia Eu tenho mais bonecos Então eu vou... Bater depois com meus outros bonecos também Mas aí eu vou bater quando precisar Só na hora Não vou fazer nada disso, não E os makers Seguem aquela dica que eu falei Usa lá em Cazordun Que é o mais fácil E já deixa no carrinho do lado lá É... Depois eu vou gravar um vídeo Ensinando como pegar recompensa Quando eu liberar E é nós aí Tamo junto Tá? Se vocês gostaram do vídeo Deixe like No vídeo Se inscreve no canal Me segue lá no twitch.tv Barra vdmdnp Tchauzinho, hein? Tamo junto